Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Já estou aqui com o meu vídeo aberto. Esse daqui é o vídeo do... O Pinterest escolheu o meu desenho. Quem assistiu esse vídeo faz quase um mês, não deu um mês ainda que eu lancei ele. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu pedi pra vocês me ajudarem a criar uma personagem, né? E aí vocês deixaram muitos comentários e eu vou escolher um agora. A gente vai ler junto pra criar uma personagem do zero, escolhida por um de vocês, tá? Então vamos ler os comentários, que eu estou muito ansiosa pra isso. Tá, temos aqui 1.500 comentários. Vamos ler alguns, eu espero que vocês tenham sido criativos. Eu ainda não li, gente, nada. José Luiz, o que ele quer? A pose. Cantando com o microfone na mão. Estatura média, etnia negra, expressão sorrindo de maneira misteriosa. Maquiagem, dark, cabelo, longo, cacheado, preto, com mecha roxa e as mechas na parte de dentro do cabelo. Gente, que específico. Estilo, tomara que caia preto, saia de onça, meia arrastão e bota, estilo hard rock, acessórios, colar de lua, anéis e alargadores. Gente! Cara, esse aqui vai dar muito trampo, mas eu gostei muito. Esse daqui eu acho que é o comentário que mais teve like. Mas lembrando, não é por like, é questão de escolha que eu vou escolher e vamos ver o que eu tiver vontade de fazer agora. Pode ser que seja esse também. Gente! Para! Não vou ler esse, tá muito grande. Muito grande. Próximo. Então, brincadeira, vai, vamos ler. Expressão facial... Nossa senhora! Não, gente, acho que eu vou pular esse. Pose em pé, mão na cintura, estilo modelo. Estatura alta, etnia albina. Olha, gente, interessante, nunca desenhei uma albina. Expressão facial, carão, poker face. Gostei também. Maquiagem, a sua escolha, porém com tons quentes. Ou seja, gente, pode ser tom laranja, vermelho, marrons. Ah, apesar que... É, tons quentes, azul assim não entra, entendeu? Cabelo, geralmente cabelo de albino é crespo e enrolado, mas pode fazer ele comprido com tranças, quase na altura do bumbum. Olha! Achei super legal esse. Estilo, roupa estilo guerreira, porém simples. Estilo guerreira? Mas guerreira tipo o quê? Medieval? Ele não foi... É, acho que sim, ó, porque ele quer sandália espartana. Acessórios, asas angelicais ou demoníacas. Fundo épico, talvez meio dark. E é isso, espero que entregue uma ideia diferente. Beijo. Gente, eu amei esse, o Marcelo Ribeiro. Gostei demais, sério, tá? Um forte candidato. Mas vamos continuar lendo que tem bastante coisa. E aí vocês vão imaginando comigo aqui, tá? Aí o Léo Felipe, pose, segurando uma espada. Estatura alta. Gente, vocês estão muito épicos, ó. Etnia negra, expressão séria, maquiagem estilo cyberpunk. Gostei. Cabelo barra cor. Longo, loiro, platinado. Cor dos olhos, cor ambar, bem marcantes. Brilho no centro dos olhos, estilo cyberpunk. Acessórios, óculos cyberpunk, meio transparente. Gostei também. Aí o Iago Patrick Ayres. Uma baixinha indígena brasileira com maquiagem tradicional, porém, com a beca de formatura? Gente, como assim? Uma beca de formatura? Ana Maria, pose em pé, como se estivesse desfilando. Estatura alta. Etnia branca. Expressão facial poker face. Maquiagem dark. Cabelo curto, ondulado, preto e roxo. Estilo dark com coturno e salto. Acessórios piercing no lábio. Olhos castanhos. Tatuagem no pescoço. Corpo gordo com ceis pequenos. Olha, eu achei bem legal esse daqui. Mas eu achei muito parecido com esse desenho aqui. Com exceção dela ser gorda, né? Então, esse acho que não por conta disso. Vamos ver. Esse aqui eu já tinha até dado coração, gente, porque eu gostei. Então eu já tinha lido. Olha como se mentirosa. Postura. É porque já faz tempo, eu esqueço. Dançando etnia indiana. Expressão sorrindo. Roupa sari. Roupa típica indiana. Piercing. Característica indiano. É verdade, gente. Os indianos têm essa característica. Não todos, né? Mas as mulheres lá usam bastante piercing. Pelo menos é o que a gente conhece, né? Assim, argola no nariz concorrente, que vai até a orelha. É esse mesmo que eu tava falando. Essa personagem, tenho certeza, que você nunca pensou em fazer, Renata. KKK. Arrasa como sempre. Gente, esse aqui eu achei muito legal. E aquele comentário não era o que tinha mais like. Esse aqui tem bastante like também. É que tá tudo meio mudado aqui no YouTube. Tô um pouco... Um pouco... Perdida. Tá, eu vou fazer um sorteio aqui, gente. O que eu parar, eu vou ler, ó. Porque é muito comentário. Esse, do Andy Oliver. Vamos ler o do Andy Oliver, que parou no dele. Tamanho, média, expressão, divertida. Pose, segurando uma borboleta. Nossa, mas como ela pode estar segurando uma pose? Ela pode estar segurando uma borboleta sentada, uma borboleta em pé. Tinha que ser mais específico, Andy. Cabelo longo, ondulado, branco. Maquiagem soft, estilo elfa. Vocês estão muito épicos. Espero que me escolha, porque nunca vi você fazendo esse estilo. Amo seus desenhos e estou descobrindo o meu estilo. Desde o dia que comecei a te assistir. Desejo todo o sexo pra senhora minha tia e tio Didi. Eu gostei muito, Andy, do seu comentário. Então, tem uma chance. Apesar de você não ter dado como você quer, a elfa, no caso, né? Tipo assim, eu já desenhei a elfa aqui, tá? Porque você não tá assistindo todos os vídeos. 4, 3 anos atrás eu fiz, mas faz tempo. Vamos ver o que de baixo, ó. Pose Tumblr em pé com a mão na cintura. Estatura média, etnia asiática, expressão facial carão. Cabelo curto, preto com mecha verde na frente. Maquiagem, batom escuro, escuro leve. Estilo dark, acessórios, corrente pulseira, olhos, castanho escuro. Eu gosto muito de fazer estilo dark, mas anterior já foi estilo dark. Então, hoje, eu já tô querendo fazer uma coisa diferente, tá? O blue. Vamos ver o que o blue quer que eu desenhe. Pose encostada em uma parede. Estatura bem alta, etnia asiática, expressão facial fechada. Ou seja, séria, né? Acho que é isso que eu quis dizer. Maquiagem, delineado e nariz vermelho. Eu gostei disso. Eu nunca, eu adoro fazer nariz vermelho, buchete vermelha. Enfim, cabelo. Cabelo cachado do Edwin Halen. Nossa, gente! Ah, que da hora essa referência, estilo dark ou grunge. Tá, no caso seria grunge, porque eu fiz uma dark recentemente. Acessórios. Piercing na boca e anéis. Amei, blue. Amei, 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 amei. Forte candidato. Vou até tirar um print já do comentário dele. Mariana Ferreira. Vamos ver o comentário de Mariana Ferreira. Falei com a voz do Google, sem querer. Pose em pé, fazendo símbolo de... Uhul, hockey hall. Eu gostei da mãozinha. Hockey hall. Estatura alta, etnia asiática, expressão facial, carão. Cabelo, logo preto com mais vermelhas na frente. Maquiagem, batom escuro, olhos leves, estilo... E... Everloving! Eu não gosto da Everloving. Não gosto. Não gosto, porque ela é amiga do Machine Gun Kelly. Então, eu já cortei de qualquer coisa. Qualquer coisa, porque eu não vou ler. Não vou ouvir, aliás. Apesar que eu já não gostava desde adolescente, gente. Então, Mariana tá vindo bem, então vocês estavam lá vindo. Próximo. Brincadeiras a par, gente. Gosto não se discute, tá? Tem um comentário aqui que tá grande, mas não tá gigante. Então, vamos lê-lo. Gotham's. Gotham's. O nome da pessoa. Estatura alta, tipo 1,90. Nossa, é alta mesmo. Cabelo cacheado e ruivo e longo. Cacheado e ruivo e longo. Tá, estilo grande. Calça cargo verde com blusa colada. E uma blusa de frio xadrez com aquele sapato bem creep antigos. Tom de pele muito branco com sardas. Expressão sorrindo, meio tímida, porém amigável. Acessórios. Anéis. Muitos anéis. Colar preto, cinto, uma bolsa lateral e alargador. Sobre a posição, pode ser uma das mãos colocando o cabelo atrás da orelha, com os ombros caídos pra frente e as pernas um pouco flexionadas. Maquiagem. Gloss. Não sei escrever delineado e vermelhão embaixo dos olhos. Não, delineado e vermelhidão embaixo dos olhos. Cor dos olhos. Castanho claro com bastante cílios. Cor das unhas. Vermelho sangue e preto. Detalhes. Ela pode ser uma... Um elfo. Alfo? O que é um alfo? Ela pode ser um alfo, gente. Uma fala. Acho que era um elfo, né? Ela pode estar em uma floresta, um metrô. Ela pode ser adolescente ou uma senhora de idade. Nossa, mas aí você ficou um pouco, né? Ficou um pouco nebuloso pra mim. Eu li um monte de comentários e selecionei um que me chamou muita atenção. Apesar de ser um pouco nebuloso. Mas a gente vai conseguir fazer. Que foi esse aqui, ó. Tadá! O comentário do Marcelo Ribeiro. Vamos ver a cara do Marcelo, gente. Foca na cara do Marcelo, câmera. Obrigada. Oi, Marcelo. Ó, gente. O Marcelo tá famoso agora. Dei um oi para o Marcelo aí nos comentários. Oi, Marcelo. Tá, pose em pé, mãos na cintura, estilo modelo, estatura alta, etnia albina. Gente, eu nunca desenhei uma albina. Quando ele falou albina, me chamou muita atenção. Expressão facial carão, né? Que é tipo meio sério, assim, o poker face. Maquiagem é a sua escolha, porém com tons quentes. Eu achei muito interessante já. O segundo ponto que me chamou atenção foi ele deixar a minha escolha, o tom da maquiagem. Ele falou só tons quentes, então eu posso fazer, tipo, laranja com vermelho. Enfim, eu posso soltar minha imaginação. Eu gosto de ficar livre, assim, sabe? E ele deixou assim, eu achei muito legal. Tipo, tons quentes apenas. Cabelo. Geralmente o cabelo de albina é crespo e enrolado. Mas se puder fazer ele comprido, com tranças, quase na altura do bumbum, eu achei isso muito legal também. Ah, gente. Outra coisa também que me pegou foi o estilo da roupa. Aquele que é um estilo guerreira. Eu nunca fiz isso de maneira nenhuma. E ele também quer uma guerreira com roupa simples. E sandália, tipo, espartana, né? Então eu não preciso fazer uma sandália rasteirinha, que eu não curto muito. Posso botar um saltão e tal. Enfim. Aí os acessórios. Asas angelicais ou demoníacas? Eu gostei que ele colocou essa dualidade, né? Então eu posso... Ele não colocou a cor da roupa nem nada. Então eu posso fazer uma mais angelical ou eu posso fazer uma mais demoníaca. Aí vai da minha escolha, né? Aí o fundo épico, talvez meio dark. Também combina mais com as asas, eu acho, demoníacas, né? Então talvez eu faça... Não sei ainda, vou pensar. E é isso. Espero ter entregue uma ideia diferente. Beijo aí. Beijo, Marcelo. Obrigada pela sua sugestão. Sugestão aceita. Bora começar o nosso desenho, então. Coloquei aqui no Pinterest. Warrior Woman Aesthetic. Pra gente ver uma roupa simples de guerreira. Que combine também com as sandálias. Que ele fez questão de frisar que ele quer essas sandálias. Tá, gente? Isso aqui é uma roupa de guerreira, mas eu não acho que ela tá simples, né? Ele disse que queria uma sandália espartana. Eu nem sei direito o que é uma sandália espartana. É aquela cheia de fivela? Eu vou ver, peraí. Tá, eu coloquei sandália espartana. E essa daqui foi a primeira que apareceu, ó. Mas essa daqui é de homem. Eu acredito que seja tipo sandália grega, né? Coloquei no Google, gente. Só pra gente ter uma ideia. Tá, sandália espartana é tipo sandália grega mesmo, gente. É isso aí, né? A gente dá uma incrementada pra ficar uma coisa mais, né? Nossa cara. Vamos voltar lá para o Pinterest. Vamos voltar pras roupas de guerreira. Aqui a gente tem vários exemplos. Tem umas roupas góticas aqui misturadas no meio, gente. Porque às vezes eu fico pesquisando uns lookinhos. Daí tá misturada aqui. Sabe você lá por quê? Acho que é por causa disso. Mas enfim, ele disse que é uma roupa simples. Então não pode ser uma coisa assim, né? Que assim tá muito elaborado. Essa daqui já tá uma coisa mais simples, né? Tipo, essa daqui também. Quer dizer, não tão simples. Warrior Queen Aesthetic. Eu entrei aqui pra gente ver. Mas aí é uma rainha. Mas a gente pode fazer uma coisa meio... Rainha, porque ele quer asa também, né? Então combinaria uma coisa meio épica, assim. Sabe? Eu acho que ficaria massa. Um vestido com algum busto de guerreira. Alguma coisa assim. Ele quer uma roupa de guerreira simples e sandálias, né gente? Então eu acho que essa roupa aqui... Eu vou ter que fazer uma adaptação dela pro verão. Porque ninguém usa sandália no inverno. Então tudo isso a gente tem que pensar, entendeu? Então não vai dar pra fazer ela com essa roupa de inverno. Vai ter que ser uma roupa de guerreira assim, mas... Verão. Olha gente, essa daqui já é uma boa também. Porque eu posso fazer ela com essa roupa aqui. Só que ao invés de colocar bota, eu coloco uma sandália, entendeu? Também é uma opção. Vamos salvar tudo, que ainda tá meio nebuloso, né? Então eu gosto de ir pegando referência, referência. Ó, essa daqui, por exemplo, já super combinaria, gente. Com a sandália que ele quer. Que ele falou, na verdade, né? E que ele quer também. Ele falou que ele quer com as mãos na cintura. Ou seja, não vai ter espada. Eu amei essa pose, mas ele quer pose com as mãos na cintura. Então agora a gente tem que achar uma pose de uma modelo comum na cintura. Ainda mais porque ele quer alta, né? Ó, gente, essa blusa aqui também tá muito da hora. Eu vou salvar. Tá bem diferenciada. E aí eu posso colocar ela com uma calça e a sandália por cima. Uma guerreira de salto não faz muito sentido, né? Talvez eu não faça ela de salto. Como que ela vai correr com salto, né? Tem essa também, né, gente? Ó, mas essa aqui, esse saiote já combina. Já super combinaria, né? Eu vou salvar também. Olha, gente. Da hora. Eu gostei dessa parte de baixo aqui. Coloquei Warrior Sandals. Vamos ver o que a gente acha aqui de interessante. Eu gostei dessa, gente. Que ela tem umas faixas mais grossas. Olha, gente. Aqui a gente tem uma modelo com a mão na cintura. Ela não é tão alta, mas eu posso alongar ela, né? Eu não sei essa daqui se é o estilo de mão na cintura que ele imaginava. Eu acho que não. Eu acho que ele imaginava uma coisa mais assim, né? Ainda mais porque é uma coisa mais épica. Então eu vou salvar essa daqui, gente. Eu acho que essa daqui vai ficar perfeita com o que ele falou. Depois você comenta aí, Marcelo, se a pose era essa. E também eu quero saber no final se você gostou do que eu criei com a sua... Ai, meu Deus. Meu Deus. Com as suas descrições. Pronto. Tá, gente? Eu acho que aquela pose tá perfeita, ó. Tem assim também, mas... É, essa daqui também é legal, véi. Vou salvar também. Agora vamos para as asas, né, gente? Ele falou que ele queria o Angelical Demoníaca. Só que ele colocou coisas, é, de maquiagem com tons quentes e tal. O fundo épico, é, escuro. O que ele falou mesmo? Deixa eu ver. Tá, o fundo épico, talvez meio dark. Eu acho que na mente dele, ele já queria asa de munico. Então eu vou fazer as asas assim, tá? Tem vários tipos de asa. Eu não vou fazer uma asa muito cheia das coisas, mas eu quero fazer uma asa bonita. Porque eu quero dar mais ênfase pra roupa e tal, né? Mas eu pensei em fazer uma asa, tipo, assim, ó. Eu não sei. Eu vou deixar as asas por último no desenho. Primeiro eu vou começar a rascunhar e tal. E aí depois eu faço as asas. Um estilo que combine com a roupa que eu vou escolher e tal. Mas assim, só pra gente ter uma ideia, mais ou menos, do que a gente vai fazer, eu já tô mostrando aqui, tá? Tô pensando em fazer alguma coisa meio assim, ó. Ai, eu não sei, gente. Acho que esse aí tá demais, né? Uma coisa mais assim como essa. Essa daqui tá muito bonita. Vou até salvar. Cada uma é de um tipo, né? Daí eu posso escolher. Essas que são mais pontiagudas e tal, elas são mais assim, né? Ó, essa tá bem legal também. Enfim, pessoal. Eu já peguei todas as referências que a gente poderia ter aqui. E agora, então, eu vou começar a desenhar, gente. Ai, eu vou começar com a pose, né? Que essa daqui, que ele pediu pose com a mão na cintura. E bem alta. Então, essa daqui vai ser a base do nosso desenho. Então, eu tenho que deixar tudo certinho pra depois encaixar a roupa, encaixar a sandália, encaixar tudo e ficar legal. Vamos começar, então, pela pose. Começar do começo. Eu gosto de fazer essa parte do começo da estruturação do corpo quietinha, gente, pra eu não errar nada. Então, zíper da minha boquinha a partir de agora. Até eu acertar a pose do corpo. Pose concluída com sucesso. Foi difícil colocar uma perna tão comprida e caber a cabeça ainda. Mas, como ele quer um cabelo comprido, eu não vou precisar fazer um cabelo, tipo, alto, né? Por exemplo, se ela tivesse um cabelo cheio em cima, eu não conseguiria fazer aqui. Eu teria que diminuir o desenho. Mas, como o cabelo, ele quer compridão, vai ser pesado, aí ele vai esmagar o cabelo, né? Vai ficar amassadinho em cima e vai até o bumbum, mais ou menos. Então, eu não preciso de mais espaço aqui. Então, eu consegui fazer caber tudo certinho na folha. Eu coloquei uma mão na frente e outra meio pra trás, porque as minhas personagens geralmente têm a cinturinha assim, né? Fina e a mão grande. Então, não ia caber as duas mãos aqui. Eu não sei que elas se entrelaçassem. Ia ficar tão legal, eu acho. Tá, gente, agora eu vou fazer a expressão do rosto que ele disse que é carão, né? Então, vamos fazer um carão. Agora eu vou começar a construção da roupa. Tava muito afim de fazer, porque eu confesso que eu tô um pouco na dúvida. Eu gostei muito desse negócio aqui, mas eu também gostei muito desse estilo aqui. Como ele queria uma coisa simples, talvez isso daqui não seja tão simples, essas ombreiras, né? Então, gente, ele queria uma roupa simples de guerreira, né? Eu não queria uma coisa meio... muito elaborada. Tipo, essa daqui tá bem elaborada, mas eu gostei de saiote. O que eu pensei em fazer é... Eu poderia fazer ombreiras e uma saia, né? Porque com a sandália eu acho que vai ficar legal. Tipo, e um... como se fosse um corset. Uma espécie de um... não é bem um corset, né? Pra proteger essa área aqui do abdômen. E, ó, fazer algo assim. Eu acho que ficaria legal. Essa daqui, ela tá com busto aparecendo. Tem uma coisa só pra proteger aqui. O que é legal também... Essa daqui também só tem um lado. Essa daqui não tá muito guerreira, né, gente? Tá mais, assim, gótica com uma espada. Ela tá com até corinha feita, ó. Nada que os guerreiros não possam fazer as unhas, né? Mas... Tá, eu acho que talvez... Essa daqui tá uma coisa meio elfa, né? Ele não pediu nada elfo. Então, talvez eu acho que eu coloque a ombreira sim. Só que aí... Eu acho que eu vou fazer essa aqui... Eu não sei se eu faço de dois lados ou de um lado só. Porque eu achei muito legal essa daqui. Ela tá, tipo, com... Tá, esse treco, ele é under bust, que chama, né? Então, ele iria... Ele iria até aqui, basicamente. Eu fiz ele muito pra baixo. Tipo, aqui vai ser o peito. Então, é... Eu coloquei ele muito pra baixo. Eu acho. Tá, agora essa parte aqui, gente... Eu gostei muito do jeito que tá. Ai, que dúvida. É tipo uma bolsa regata. Que vira um vestido e uma saia. Ia combinar muito com a sandália, né? Eu acho que eu vou fazer uma ombreira só, gente. Tipo, eu não entendi muito a vibe da proteção. Se alguém souber, me explica. Tipo, protege o que uma ombreira só? Será que é porque um lado tá com o escudo? Não sei. Então, ela vai tá com um vestido. Assim, né? Que aí... E esse vestido, ele vai passar por baixo aqui. E vai formar aquele saiote daqui a pouco. Beleza? Uma parte aqui na frente também. Só que eu acho que eu... Eu não sei se eu vou fazer tão longa a parte da frente. Sim, eu acho que eu não vou fazer essa saia tão longa. Na frente, por causa da sandália. Aqui no peito, ela tem como... Nossa, parece um negócio de bicicleta, né? Eu gostei disso, gente. Eu acho que eu vou fazer aqui. Como se fosse um top, assim. Com umas pontas. Achei da hora demais. Tá, daí aqui passa o cinto. Atrás do braço, né? Na verdade. E a ombreirona aqui. Ah! Só de um lado eu vou fazer. Eu gostei disso. Só de um lado. Como ele quer uma roupa simples, eu não vou fazer ela com essas luvas e tal. Eu vou só dar uma incrementada depois nesse underbust aqui. Descorsê. No desenho do corsê. Que eu acho que vai ficar legal. Gente, tá ficando épica já, hein? Fala sério. Tá, deixa eu começar a incrementar aqui. Tá, gente. Como ela vai estar de sandália que vem aqui em cima. Vou fazer a roupa dela mais curta na frente, como essa daqui, ó. Não vou fazer com pridona. Sim, porque senão vai ficar na frente da sandália. E a sandália eu vou fazer assim. Eu não ia fazer... Eu ia fazer de salto, mas eu falei, meu, que guerreiro que usa salto, né? Fala sério. Até tem, mas tipo... Não a minha. Not today. Então vai vir até aqui, mais ou menos. E a sandália vai vir até aqui, ó. Tá? E eu vou fazer uma sandália simples, porém que vai dar um efeito legal. Eu acho, eu espero, tem que colocar vários straps. E já vai deixando nos comentários a sua personagem, porque esse quadro não vai parar por aqui, tá? Eu vou fazer mais um, porém, todavia, entretanto, os senhores têm que ser bem criativos, tá? Colocar todas as características, desde cabelo, pele, expressão do rosto. Igual vocês viram aí a galera fazendo, tá? Então é isso. Caprichem. Mas, assim, uma dica. Faz do jeito que você gostaria de ter uma personagem criada, assim. Como você criaria uma personagem se fosse pra você criar, só que você não sabe desenhar, então eu vou desenhá-la pra você. Só que, assim, você tem que escrever certinho, tá? De pose, tudo, tudo, tudo. Expressão do rosto, roupa. Como você imaginaria ela, eu vou fazer, tá? Ó, gente, eu falei que ia ser simples a sandália, tá vendo? Super simples. Aqui no meio eu só... Nossa, é muito fácil desenhar essa sandália. Eu nunca tinha desenhado uma sandália dessa. E aí, que legal. Não é uma personagem que eu faria, então... Isso que é o legal, né? Também desse estilo de vídeo. Ó, gente, aqui eu vou ficar mais curto, só que atrás eu vou fazer mais comprida mesmo, tá? Caimento da saia. Pronto. Uma guerreira de roupa simples. Acho que eu consegui cumprir isso, né? E agora vocês também sabem como que é o processo de criação de um personagem, né? Você vai... Você imagina como você quer, e aí você vai... Ah, eu quero que ela seja uma guerreira. Você vai atrás de referências de roupa dela guerreira, ou fada, sei lá, o que você quiser. Só ir atrás de referências. Não tirar tudo da sua cabeça, porque às vezes, por mais que você conheça bastante, você não vai lembrar exatamente como é, e o desenho vai ficar mais bonito na hora de fazer, né? Tipo, se você tiver uma imagem real pra se inspirar, é muito melhor. Ó, a gente tá ficando bonita, hein? Fala sério. Agora, o cabelo, vamos lá. O cabelo, ele falou assim, geralmente cabelo de albiné crespo enrolado, mas se puder fazer ele comprido, com tranças, quase na altura do bumbum... Então tá, ó, eu fiz um quadrado aqui, comprido, e ele quer tranças. O que eu pensei em fazer foi fazer algumas tranças, não muitas tranças, sabe? Tipo, fazer uma aqui na frente, ó, passando pela frente do cabelo dela, mas acho que só de um lado vai ficar legal, né? Não vou fazer ele todo de tranças, porque senão vou ficar aqui até amanhã, gente. Nossa, dá muito trabalho fazer tranças, sério. Eu posso fazer uma aqui atrás, não sei, acho que aqui assim, ó, vou delimitar uma área da trança, acho que aqui vai ficar legal. E tá bom, daí o cabelo, como a gente vai fazer, acho que vou fazer ele um pouco ondulado, assim, ó. Ah, vai ficar muito melhor lá do lado. E depois vão faltar só as asas, uhul! Gente, eu terminei, eu fiz as asas aqui, como ele quis, né? Eu até pensei em fazer um outro formato de asa, só que aí não ia caber. Daí eu fiz ela assim, mais caída mesmo, né? Agora, então, gente, eu vou limpar o desenho pra gente começar a pintar! Uhul! Por enquanto eu tô gostando. Não sei se eu colocaria as asas, mas, como a personagem do em mim, eu coloquei. Gente, eu selecionei aqui algumas cores. Na verdade, eu selecionei muitas cores, ó. Mas ainda tá faltando as cores das roupas e tal. Ó, olha o tanto de cor, gente. Olha o tanto de cor! E da maquiagem também. Porque, assim, eu vou começar primeiro pintando o rosto dela, né? E vai ser... não vai ser uma tarefa muito fácil, não, gente. Porque, que nem eu falei pra vocês, primeira vez que eu pinto uma albina. Então, não vai ser fácil, amigos. Pode ser que eu erre feio também, né? Torcer pra isso não acontecer. Olha, eu pensei nesse tom aqui, mas... Talvez ele seja muito escuro. Então, o que eu vou fazer? Vou pintar só umas partes, assim, como se fosse sombra. Que eu tô pensando em fazer, na verdade. E deixar o resto do papel em branco. E também passar... Porque eu não tenho caneta mais clara que essa, gente. E também passar o rosa depois, sabe? Só pra ter umas partes rosas, assim, na pele de quem é albina. Que eu acho que vai ficar legal se eu fizer. Vou fazer, tipo, sombra aqui. Um pouquinho de sombra aqui. Sim, essa aqui eu vou usar mais pra sombra. Então, depois eu vou completar com rosa. Porque, senão, eu acho que vai dar errado. Não sei, gente. Eu nunca pintei, então... Estou... vou tentar. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer aqui, né? Tipo, ele quer maquiagem laranja. Talvez... Laranja não, com cores quentes, né? Talvez dê uma descaracterizada nela, a maquiagem. Com cores quentes. Porque os cílios, por exemplo, eu vou fazer branco, né? Então, ó, por exemplo, eu tinha pensado em colocar esse rosa aqui, ó. Fazer aquelas partes mais avermelhadas da pele. Mas eu acho que é muito forte. Eu vou ter que dar uma completada depois com o lápis de cor. Lápis de cor rosa. Acho que vai ficar melhor. Enfim. E o olho, gente. Eu vou fazer o olho... A boca. Cadê a cor da boca? Eu tinha separado. A boca vai ser rosa. E o olho lilás. Foi a cor que veio na minha cabeça, ó. Faz o olho lilás que vai ficar bom. Então, vou fazer o olho lilás. Lilás clarinho. E aí, a maquiagem... Ele falou pra fazer com cores quentes. Eu tinha pensado em fazer laranja, mas... Eu acho que vai dar uma descaracterizada. No fato dela estar com... Vai ser difícil pra mim conseguir fazer. Então, já que é cor tons quentes, eu só vou fazer uma maquiagem leve. Vai ser até legal. Pro cílio poder ficar branco por cima depois. Pra fazer o cílio com uma caneta de gel branca. Ó, gente. Vou tentar fazer o mínimo que eu puder aqui, ó. A maquiagem não é só coisa muito pesada, não. Aqui, onde é a sobrancelha, eu também vou colocar assim. O tom da pele dela. Porque depois eu vou tentar fazer uns fiozinhos cinza ou branco. Ou algo assim, sabe? Gente, eu acho que eu consegui, de certa forma, deixar ela com a pele albina, né? Eu acho. Só que eu coloquei pouquíssimo lápis. Eu coloquei, tipo, um pouquinho de lápis rosa. E um pouquinho dessa caneta aqui no cantinho. E só. Mais nada. E aí, eu vou dar uma escurecidinha no olho também, daqui a pouco. E eu contornei a pele com vermelho pra dar esse ar, assim. Não sei, gente. Eu acho que ficou legal no fim das contas, tá? O Deste à parte, eu acho que ficou bom. Eu nunca fiz uma pessoa albina. Então, eu acho que ficou legal. Só uma aqui. Eu tinha colocado até um cílio preto, né? Antes, na hora que eu tava fazendo o desenho. Mas eu achei melhor tirar, né? Porque eu achei que não ia dar essa característica. Acho que assim ficou mais legal. Agora, eu vou pintar o cabelo. Confesso que o cabelo, eu tô bem na dúvida se eu fiz uma escolha legal de cor. Mas é a cor que eu tenho aqui, tá, gente? Que é uma cor meio branca, pérola, chama. Depois, talvez, eu coloque um pouquinho de amarelo também. Tipo, que eu acho que vai dar um toque legal. Pra contornar o cabelo, eu acho que eu vou contornar com lápis de cor amarelo. Que eu acho que vai ficar bem legal. Amarelo e cinza. É, o resto do cabelo eu vou fazer com lápis de cor, gente. Gente, tô fazendo os cílios brancos aqui. E essa caneta, nem sei que caneta é essa. Nossa, o nome. Fudebiore pigmento. Tá, esse aqui acho que é do Diogo. Porque eu não lembro. Acho que assim, tudo é meu e dele, né? Só que tem coisas que ele compra que eu nunca usei. E vice-versa. Então, gente. Eu não sei se tá fazendo diferença aqui esse cílio branco. Eu fiz um pouquinho preto pra dar sombra. Porque senão foi difícil enxergar, ó. Nossa, mas eu acho que ficou legal no fim das contas. Eu vou colocar embaixo também o cílio branco. Mas assim, bem delicado. Eu tentei fazer o mais delicado possível. Só o olho dela, que eu acho que vou acabar passando caneta mesmo. Nossa, tá tudo fora de desfoque. Eu acho que ficou meio fraco com lápis. Nunca fiz cílios brancos. Ai, gente. Ficou legal, véi. Ficou diferenciado. Vou fazer também com essa caneta a sobrancelha dela. Só que eu acho que eu vou ter que pintar de mais escuro. E agora eu vou passar o branco por cima. É, não deu tão certo assim. Mas dá pra ver que é claro a sobrancelha, pelo menos, né? Porque a minha intenção era pôr o rosa por baixo pra ficar parecendo uma sombra. Ai, não ficou ruim não, gente. Não ficou como eu queria, mas parece pelo menos que tá bem clara, né? Tá, gente. Então agora falta a roupa dela, né? Eu queria primeiro ver o conceito, assim, do rosto. Como que ia ficar e tal. Pra depois eu fazer a roupa. Como que ia ficar as cores e tal. Pra eu decidir que cor que eu iria fazer. Ele não colocou nenhuma especificação de como ele gostaria da roupa. Então eu posso fazer do meu jeito. Posso escolher a cor e tal, o que eu quiser, né? Quando vocês não colocarem aí na descrição, eu vou entender que eu posso fazer do jeito que eu quiser, tá bom? Gente, eu já pensei em pintar a roupa dela toda em tons, assim, claros, né? Mas isso seria muito óbvio. Então, como ele optou por cores quentes na sombra, na maquiagem, né? E eu fiz uma maquiagem muito leve. Eu resolvi pintar a roupa dela com cores quentes. Sim, eu vou começar já estrondando aqui a asa de vermelho. O meu vermelho tá assim. Eita! Agora a gente toma coragem. O bagulho não funciona, tá? Então eu vou passar uns vermelho escuro. Meu, eu vou fazer ela com uma roupa vermelha, assim. Marrom, tons de marrom, vermelho. Uma coisa bem... Bem de aba, tá? Pra que... Olha, outra caneta seca. Gente, preciso comprar recarga. Nossa, na verdade eu peguei, acho que é a mesma caneta. Enfim. Eu vou fazer ela com esses tons quentes mesmo, tá, gente? Pode ser que fique uma porcaria. Ou não, me deu um impulso, sabe? Ah, eu tava... Vou fazer ela toda delicada, porque ela já tá delicada, não sei o quê. Mas eu falei, nossa, eu acho que não é isso que o inscrito tava na cabeça. Ela com uma roupa de anjo e toda... Não era isso, sabe? Ele queria uma coisa épica. Eu imagino que seja uma coisa mais, assim, pesada, né? Por mais que ela é albina e tal. Tem clarinha, né? Pelo clara. Falei, ah, não. Quer saber? Vou dar uma de doida aqui. Vou tacar vermelho em tudo. De tudo! E eu espero que fique tudo também, né? Também tem essa. Pode ser que fique nada. Ó, mas o contraste do vermelho com o cabelo dela e todo o resto, né? Eu acho que vai ficar legal. Ó. Ah! Mudei todo o conceito. Porque eu ia fazer tudo clarinho. E no fim não vou mais fazer clarinho. Porque eu sou desse, gente. Eu mudo as coisas tudo do nada. E é isso. E vamos continuar. Eu tô gostando do resultado, gente. Mas, assim, tá saindo totalmente diferente do que eu imaginei que ia sair. Sério, eu achei que ia ficar de um jeito e tá ficando totalmente de outro. Mas, assim, isso que é legal desse... É tipo um desafio, né? Que eu lancei pra vocês aí. Me desafiarem, na verdade. Porque eu desenho coisas que eu não desenharia se fosse pra eu tirar da minha cabeça. Tipo isso. Não é um conceito que sairia da minha cabeça. Então, eu tô gostando de fazer, gente. Tô curiosa pra ver o resultado final. Já faz um tempão que eu tô nesse desenho. Geralmente, eu desenho mais rápido. Faço a finalização mais rápido. Mas é porque eu uso as cores que eu tô acostumada. Que eu gosto. Não que eu não goste. Não que eu não esteja gostando dessas cores. Mas é fora do conceito. Então, acaba dando um pouco mais de trabalho pra mim. Tipo, fora daquilo que eu tô acostumada a fazer, sacaram? E aí, eu fico meio na dúvida. Fico pensativa. E isso leva horas. Fica pensativa. Pensamento leva horas. Às vezes, você pensa, nossa, vídeo pro YouTube é fácil fazer, gente. Não é. Porque o tempo que a gente passa pensando no que vai fazer. Ainda mais eu, que já fiz mais de, sei lá, mil vídeos de arte, né? O tempo que você passa pensando no que você vai fazer. Depois, pensando no que você vai falar. Pensando no que você vai desenhar. Boa parte do seu tempo, você vai estar pensando. Porque aí, quando você pôr em prática, já vai ter passado um tempão, sabe? E demora, gente. Não é tão rápido assim. Nossa, esse vermelho tá praticamente a mesma coisa. Essa parte que ficou assim, aberta, eu acho que eu pôr logo um laranjão, gente. Vou tascar umas cores aqui, doida. Olha lá, anjinha com vermelho. Uhul! Olha, no fim ficou bonito. Mudou totalmente o conceito, né? Tava uma coisa tão leve. Não tá mais agora. Eu achei que ela tá a cara da Madonna, gente. Madonna mais velha, não tá? Olha. Time goes by. So slowly. Terminei! O resultado. Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem feliz. Quando eu comecei a colocar vermelho, eu achei que ia dar tudo errado. Porque eu tinha imaginado fazer uma coisa mais leve. Mas achei que não ia ficar tão épico assim. Enquanto ele falou, descreveu, né? E aí, eu mudei o conceito. E no fim, gente, eu gostei. Eu acho que eu cumpri com tudo que ele pediu. Ele pediu albina, ele pediu épica, ele pediu com asa. Ele pediu com roupa de guerreira, mas assim, uma guerreira suave. E eu acho que deu certo, gente. Eu consegui colocar sandália aqui, que eu achei que ia ficar super brega. Desculpa, viu? Mas você que pediu aí, eu achei que ia ficar brega. Mas no fim, você mandou muito bem. Gente, então deixa agora aí nos comentários mais características das personagens que vocês querem que eu crie a personagem de vocês. Mas eu vou criar ela pra vocês, tá? E eu vou ler os comentários. Logo, logo eu volto com mais um vídeo desse. E aí, que nome que vocês acham que essa personagem, assim, combinaria? Olhando pra cara dela, o visual, deixando nos comentários também. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês. E na pontinha do nariz. Fui! Tchau!